Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores nos jardins Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra, nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome, mesmo assim Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que na terra sobrevém o mal Ainda louvarei seu nome Na paz ou na guerra Eu louvarei seu nome enquanto eu viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei